A gente vinha sofrendo com essas ações aí, desses meliantes aqui na região do Centro-Sul, nos latimoros em geral, principalmente aqui no Centro-Sul, onde vinham ocorrendo vários roubos, a comércios aqui na região do bairro Ana Rita, Santa Cecília. Nós já estávamos intensificando o policiamento na região, porém não estávamos conseguindo reter as ações desses infratores. Ontem à noite, esses infratores novamente saíram à busca de vítimas, tinham deslocado até o bairro Santa Maria, no posto Apim Magalhães, onde praticaram roubo. Ato contínuo, eles deslocaram até a padaria Premiale, no bairro Timirim, onde tentaram um roubo, porém não lograram êxito e deslocaram da padaria Premiale, foram até a padaria Santa Helena, no bairro Centro-Sul, onde fizeram novamente um outro roubo. Quando então, graças à participação comunitária, a gente salienta, que é muito importante a comunidade participar e nos apoiar nessas ações, nos chegou a informação de que esses autores estariam omisiados numa residência na rua Itália, no bairro Anarita, onde fariam a partilha dos bens arrecadados, dos dinheiros arrecadados. Diante dessas informações, sobre a supervisão do Tenente Vitor, quero ressaltar que é uma muito boa ação do Tenente Vitor, juntamente com as equipes de serviço na data de ontem à noite, montaram então uma operação, deslocaram até a residência, onde fizeram o cerco. Ato contínuo, outras viaturas dirigenciaram até os locais onde esses autores haviam praticado os roubos. E, sempre nessa residência, então, com a intervenção dos policiais que estavam nessa ação, lograram êxito na prisão do Vitor. Esse Vitor, salientando que esse Vitor já tem várias passagens por roubo, formação de quadrilha, tráfico de drogas, e autor contumado nessa prática, principalmente na região do Baixão de Sicília, na Rita, já foram vários roubos, tendo ele figurando como autor. E, com a prisão do Vitor, localização da arma de fogo, material usado, roupas e outros materiais usados na prática do roubo, confirmou sua participação do Atos. Este Atos também é pessoa conhecida no meio policial e muito escorregadio, tanto que a gente não tem passagens dele por roubos, tráfico e outros delitos. Mas, sabíamos, já era de conhecimento, que estava ouvido nessa ação delituosa, porém, muito escorregadio, não havia sido preso de flagrante ainda. Sendo que, na mesma operação, foi logrado êxito na localização e prisão também do Atos, e da motocicleta usada no roubo, estava na posse do Atos, bem como outros produtos também, outros materiais, roupas e outros objetos que foram usados no roubo. Feito contato com as vítimas, estas prontamente reconheceram esses autores como sendo os autores dos roubos praticados na data de ontem. E alguns, a gente está averiguando, mas, certamente, esses autores teriam participações em outros roubos que vinham ocorrendo na região.